Cara, querendo que eu... Matei um... Matei dois... Matei um... Matei um... Matei um? Tá, pode botar um dentro do outro, vou puxar nesse lado, o direito tá lá, que quiser vem comigo Então vai pegar uma, vai fazer um bora pra gente Pra plantar um pé coide e ser feliz Hoje eu tenho montado 20 estante dessa vida solta 10 mil na roupa, 20 na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul Vai com o mar é blue Com a minha madama Excalibur Velha viagem pro sul Um dia azul Os três aqui, os três eles aqui Volta, volta, os três aqui Ah, o jogo me deu o primeirão Também é o primeirão também Nossa, os cara acabou com nós Peguei um Tomei, viado Nossa, eu tinha outra branca Nossa, eu venho destruindo Bravo Dois no pescoço Não sei o que passa na minha cabeça Fora em um poste pra abastecer minhas ideias Por foda-se Não tem ninguém dentro da tua frente Não tem ninguém dentro da tua frente Olha que ele prende a tua frente Para nele, para nele Obrigado Deus pelo meu irmão Obrigado pelos que é de coração Essa música não só é uma canção Levo pra minha mente com uma oração Um dia azul Vai com o mar é blue Com a minha madama Excalibur Velha viagem pro sul Um dia azul Vai com o mar é blue Quem me via não torna me trazinador Minha mente fica lenta, tô com a minha dor Sa-한다 Nas vichas Tá-a-a-a-a-a-a-a-e-dee-se-e-lão Tá, tímulo, tímulo bíblico Tá, tímulo Tá, tímulo